Fala galera, o assunto agora é o Internacional e nós vamos falar sobre três jogadores, o Eric, o Pedro Henrique e também Juliano. O grande assunto entre os torcedores colorados nas últimas horas, os detalhes agora aqui no meu canal, o canal do Salzano. Você chega aqui, se inscreve, ativa notificações, dá teu like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir! E viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom pessoal, começando por Eric, jogador atacante do Náutico, destaque da Série B pelo clube pernambucano e que pertence ao Braga de Portugal. Das informações que colhi ao longo desta quarta-feira, o clube português não abre mão de receber 500 mil euros. Veja bem, 500 mil euros para liberar o atacante para o Colorado. Isso assustou um pouco o Inter neste momento e a negociação eu posso dizer que esfriou. Houve uma sondagem muito forte há alguns dias, mas o presidente, o Antônio Salvador, com quem eu até tentei contato ao longo do dia, mas não obtive resposta até o momento da gravação deste vídeo, ele é irredutível. Ele exige 500 mil euros para liberar aí o Eric para o Internacional. É um bom jogador, um atacante de lado, é uma carência que o Inter está buscando sanar. Isso aí até admitido pelos próprios dirigentes, presidente Alessandro Barcelos, vice de futebol João Patrício Herman e também o executivo Paulo Brax. Um jogador de lado de campo, muito forte no um contra um, consegue ter muita vantagem sobre os adversários e também tem um bom arremate, uma boa finalização a gol. Mas neste momento, a informação que tenho é de que a negociação pelo Eric, ela esfriou consideravelmente. Até pelo fato de que se tem aqui o presidente Antônio Salvador do clube português, ele não abre mão de receber 500 mil euros para liberar o jogador para o estádio Beira-Rio. Por outro lado, quem está muito próximo de ser contratado, meus amigos, é sim Pedro Henrique. 31 anos, atualmente no Kaiser Sport da Turquia, formado na base do Grêmio, trabalhou com o técnico Lisca, que eu conversei ontem no Caxias. E o Lisca fez aí muitos elogios a ele, jogador de lado de campo, ambidestro, bate bem, tanto com a perna direita como com a perna esquerda. E o Lisca referendou muito, me fez muitos elogios ao Pedro Henrique Conzen. Depois ele foi para o futebol europeu, está lá desde 2012, passou pelo Rennes da França, o PAOC da Grécia, entre outros clubes. Seu empresário César Santana está viajando para a Turquia para tentar a liberação junto ao Kaiser Sport. Mas já existe aí uma sinalização positiva para que o clube turco libere e aí o Pedro Henrique venha jogar aí no Internacional. Ele tem contrato ainda lá com o Kaiser Sport e por isso seria por empréstimo que o Pedro Henrique viria e também para sanar um pouco essa carência que o Inter tanto procura de atacantes de lado de campo. E sobre Juliano? Um assunto aí que tomou uma proporção muito grande nas últimas horas. O Inter sim, não retiro nada do que disse. Fez uma proposta já ao jogador, que está a oferta colorada nas mãos dele, está analisando. O Tyson tem sido, digamos, um elo de ligação entre a direção e também o jogador para tentar convencer o Juliano a retornar ao Estádio Beira-Rio. Eles são muito amigos desde o início da década passada, quando o Juliano chegou aqui em 2009. Em 2010, nem preciso dizer, foi um dos destaques da conquista do bicampeonato da Libertadores em 2010, marcando seis gols. Isso que ele era reserva no time que começou sendo comandado pelo Celso Rotti, na verdade pelo Jorge Fossati, e depois pelo Celso Rotti a partir das semifinais. E ele jogou demais no Inter e é muito identificado com o torcedor colorado. Ele deve responder no início da próxima semana as ofertas que recebeu. O Inter é um deles, além do Grêmio. Mas nesse momento o Inter está avançando mais em relação ao tricolor, pois já tem aí a proposta feita, tempo de contrato também oferecido ao jogador, e também salários e bonificações aí futuras, aquelas famosas cláusulas de produtividade por contrato que não tem só com o Juliano, mas como muitos jogadores aí do futebol brasileiro e mundial e assim por diante. O fato é que o Inter sim está, eu posso assegurar isso para vocês, está muito forte para tentar repatriar esse jogador para o estádio Beira-Rio. Ele que está livre no mercado, rescindiu recentemente o vínculo com o Istambul-Bajak-Sherir da Turquia. Aqui vem um detalhe importante. Ainda o Juliano vai dar prioridade para o futebol europeu. Tanto que ele entende que ainda tem um certo mercado por lá, mas em caso de não acerto com o futebol europeu, ele vai sim voltar para o Brasil. Tem clubes interessados, o Inter já fez proposta, quer muito que esse jogador retorne. Tem o Tyson aí ligando praticamente todos os dias. Todos os dias eu não digo, mas com frequência eles se falam, são muito amigos e o Tyson está sendo sim importante para tentar convencer o Juliano a retornar para o estádio Beira-Rio. Tá legal? Você gostou do vídeo? Dá teu like, joinha bacana, a gente volta a qualquer momento com análises, muitas informações aqui no canal do Salzano. Valeu, aquele abraço, boa noite.